Uma da poca, piquita, vou bem Se tu lhe fala, me és americano Quando se fala, amor, eu sou da luna Com uma da lena, cá, bebe, I love you Verde e neve, cola em mim, que é sucesso Verde e neve, cola em mim, que é sucesso Uma da poca, piquita, vou bem Se tu lhe fala, me és americano Quando se fala, amor, eu sou da luna Com uma da lena, cá, bebe, I love you Com uma da lena, cá, bebe, I love you Com uma da lena, cá, bebe, I love you A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL